Fala pessoal, beleza? Samuel Pult aqui. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer as pistolas da Tanfoglio. Essas aqui são todas em polímero. Algumas com proposta mais esportiva, outras para porte velado. E eu vou apresentar aqui para vocês o que eu acabei de conhecer. Olá pessoal, fazendo os primeiros disparos. Essa aqui é a pistola 380 tamanho compacto. Vamos ver. Esse cara ali 380 é bom demais, cara. Sem retorno esse aqui. Olá pessoal, dessa vez a pistola em 9mm. Essa aqui tem um pouco de enfoque maior para a competição. Vamos ver como é que ela se comporta. Muito X. Eu achei que ela tinha 15 de capacidade. Agora a pistola aqui é 22. 5 tiros apenas. Vamos ver. 22 é até engraçado. Parece Airsoft. Pessoal, mostrando aqui em detalhes. Dei alguns tiros. Gostei bastante. Vou falar agora sobre o que eu achei a sensação de tiro. As pistolas. Tem duas versões aqui em mãos. Uma versão compacta, 4 polegadas de cano. A outra 4 polegadas e meia de cano. Se fosse falar em questão de tamanho comparativo. Essa seria mais ou menos a G19 deles. Se fosse uma Glock, né? Essa é a G17. Elas teriam as mesmas proporções ali de tamanho e proposta parecida. Porém, essas pistolas são na ação dupla. É dupla ação. Elas começam com um curso aqui de gatilho. Que eu considerei ele longo e pesado. Assim como quase todas as pistolas desse estilo, né? Então é bem longuinha. É bem pesado. Mas quando cai na ação simples, né? Quando você faz o disparo, vai cair ele na ação simples. Eu achei bem suave. Fica bem gostoso de retirar. A arma em si, ela é um visual diferente. Acho que vai agradar muitos. Talvez desagrade outros. Mas questão de estética, vocês sabem que é algo pessoal. Eu achei bacana o formato aqui da empunhadura. Achei bem anatômico. Ela tem essas curvas aqui. Que ótimas. O beaver tail aqui bem pronunciado. Isso dá uma pegada boa. Essa partezinha aqui eu adoro. Toda pistola que tem isso aqui eu acho muito chique. Porque isso aqui auxilia o dedinho aqui. Até da mão fraca. Você vai fazer um apoio bacana. Carregadores em metal. Isso aqui é ótimo. Capacidade no caso dessa é 17 tiros. Essa é 15 tiros. Vou mostrar uma por vez. O botão aqui, liberador e carregador. Bem macio. Porque é uma pistola italiana, né? O padrão dela de qualidade é um pouco superior. Então ela realmente é bacana. E o chamariz dela aqui. Vocês podem ver que o ferrolho ele é bem baixo, né? Então ele trabalha de uma forma mais baixa. E você tem também onde pegar aqui. Ela é bem parecida com a CZ-75. Então você apoia bem, enche bem a mão. Isso dá uma retenção ótima. Eu, se eu fosse dono dessa pistola, com certeza aumentaria as retenções dela. Dá para fazer stippling ou colocar uma fita aqui. Fica até mais retentivo. Mas eu não sei se isso prejudicaria em caso de porte. Mas enfim. Aqui na empunhadura tem uma parte onde você apoia o polegar. É uma protuberância que fica bem bacaninha. Duvido que isso aqui chegue a atrapalhar em questão de porte. Mas gostei. Gostei. Isso aqui ajuda. Eu senti no tiro que ajuda. E por falar em tiro, eu achei ela bem mansa. Por ser uma pistola em polímero, mais leve, né? Se eu não me engano, essa aqui está na faixa de 800 gramas. É um pouquinho mais pesada que alguns concorrentes. Mas tem o porquê de ser mais pesada. As teclas delas, as peças, são todas em metais. Você pega alguns concorrentes e é tudo plástico. Então isso é, por um lado, é positivo. Por outro, é um pouco negativo. Mas de forma geral aqui, no tiro, eu achei esse peso a mais. Isso ajudou. O controle de recuo ali ficou bem bacana. E essa forma aqui do ferrolho trabalhar, isso ajuda também. Você ter mais estabilidade. Então, pessoal. Uma pistola interessante. Italiana, né? Bem diferente de várias outras que você vai encontrar aqui no Brasil. Questão de preço. Sei que vocês adoram. Ela está ali na faixa dos 12 mil reais. Não é barato, até porque é importada, né? Mas quem sabe isso mude no futuro, com redução de impostos e tudo. E com redução do dólar também. É uma pistola cara, viu? Dá pra você usar pra competição? Sim, com certeza. Essa aqui, principalmente. É maior, um pouquinho mais pesada que as outras. Mas, é interessante. Calibro 9mm. Esqueci de avisar. Calibro 9mm. É bem interessante pra competição. E tem também a versão em 380. Só que ela não tem a parte aqui da armação. Frame alongado. Igual as outras. Aqui dá até pra ver o que o ferrule é um pouquinho menor. Então, pessoal. Ah, e ela tem também uma textura diferente. Não muito agressiva quanto a essa aqui. Mas é interessante. Pra quem gosta de 380, como vocês viram aí no tiro. É bem manso. Também a recarga fica mais barata. Então, o cara que quer ter duas, por exemplo. Uma pra treinar. Ou uma pra dar pra esposa. Ou pro filho. Que tá iniciando. Fica interessante. As pistolas 380. Vai dar diminuída na procura? Vai. Aqui, inclusive. Tem as pequenas, né? As compactas. Em 9mm. Na mão direita aqui. Na mão esquerda. Em 380. São idênticas as versões. E a vantagem é essa. Essa aqui tem decoque. Essa aqui só tem a trava. Mas isso aí é questão de gosto. Eu, pessoalmente, não gosto desse decoque aqui. Mas em questão de... Eu prefiro com trava. Mas isso aí você escolhe. Essa aqui que é voltada mais pra competição. Ela vem só a trava. Isso aqui pra mim é fantástico. Miras tridote comuns. No caso, essa aqui também. As 9mm. A 380. Vem... Ah, todas elas praticamente. Então... Isso aqui também você pode trocar por fibra ótica. Pode colocar tritium. São... Pistolas interessantes, pessoal. Eu não... Ah, pessoal. Só uma correção. É... Não são 17 tiros. São 16 no carregador. Essa aqui é a versão full size. E... Achei interessante também as miras. Aqui é substituível. Você pode trocar essa mira aqui, que é tridote, por outra. Mas a massa de mira, ela é fixa. Isso aqui eu acho um ponto negativo. Muita gente gosta disso aqui em fibra ótica. Mas aqui vai ter que se contentar com o tridote. Ou então leva no armeiro pra adaptar. Enfim... É... Pra quem gosta de pistola de polímero. Acha mais fácil de competir. A transição de alvo e tudo, né? Vai... Eu acho que vai gostar. Tem que gostar também da dupla ação. Se você for um cara que prefere ação simples, strike fire. Eu não sei se isso aqui vai te agradar. Mas se você gostar de dupla ação, cara... Eu gostei bastante desse gatilho aqui. Principalmente na ação simples. Essa ação dupla, ela é mais dura. Eu achei ela bem pesadinha. Bem pesadinha. Mas dá pra amaciar também em armeiro. E pra quem quer uma pistola toda em metal, a Tampogler também faz pistolas toda em aço. Mas aqui não tem nenhuma disponível. O problema também é o preço. São pistolas de altíssimo nível. Custou ali na faixa de mais de 30 mil reais. Essas aqui, elas são bem mais acessíveis. Mas não tanto acessíveis quanto a gente tem aqui no Brasil. Espero muito que essa empresa consiga montar uma fábrica aqui no futuro. E pessoal, é uma pistola assim, bacana. Eu não conhecia. Gostei do que vi. De verdade. Principalmente dos tiros. Isso aqui faz uma diferença boa, viu? O ferrulho trabalhando mais baixo, mas fica um pouco mais leve ali. Fica interessante. Cano dela, normal. Vamos fazer a desmontagem dela agora. Pessoal, aí a desmontagem é o seguinte. Aqui você alinha. Aqui esses dois pontinhos. Que você vai ver aqui atrás o ferrulho. E você empurra aqui uma peça. Esse Benzer retém aqui. Ele vai sair muito semelhante com a 1911. Empurra aqui pra frente. E vamos lá. Uma guia de mola alongada, simples. Cano. Já tem cor inox. É interessante, bem comum. Uma rampa. Ela não é tão inclinadona, mas não vejo muito problema. Tá sujo porque a gente desceu o aço aqui agora. Vocês podem ver o ferrulho. Ele é bem curtinho. Ele acaba que trabalha sendo mais leve, né? O ferrulho é um pouco mais leve, então ajuda bastante ali no controle de recuo. E bacana. Agora vou fazer a montagem dela. Simples. Vamos ver se eu não vou apanhar. Primeira vez. Vou passar uma vergonha aqui pra vocês. Vamos lá. Ah, e a armação é bem levinha, viu, pessoal? Bem leve. Não tão leve quanto alguns concorrentes dela. Até porque ela tem bastante coisa aqui em metal. Mas é bem levinha. Vamos ver. Tem que alinhar certinho, viu? Opa, já saiu aqui da linha. Beleza. Colocar a trava. Ah, e pra quem pretende comprar pistolas desse estilo, eu já consigo esse costume. A primeira vez que você pegar assim, você vai apanhar muito, igual eu. Não sei o que mexer nessa pistola por conta desse ferrulho, que é mais baixo, né? Mas isso aí é questão de costume. Rapidinho você pega o jeito. Esse ferrulho tá leve. Bem levinho. Essa menorzinha. Ah, tá com carregador. A coisa que eu tô apanhando aqui, essa pistola, ela tem o decoque. E eu ainda tô prendendo aqui a pegar de um jeito que não vá incomodar. Mas é engraçado. Eu não gosto de decoque numa pistola de jeito nenhum. Mas isso aí é questão pessoal. Tem gente que ama isso aqui. Esse aqui é o desarmador do cão. E já cai travado aqui, ó. Vocês podem ver. Então, é aqui que destrava. É bem durinha também. Ah, mesmo a pistola, a diferença é um pouco do tamanho. O jeito que eu seguro aqui. É bem durinha. Mas enfim pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não tenho muito conhecimento sobre essas pistolas. Estou pegando elas agora. Primeira impressão, achei interessante. Bem interessante. É uma proposta diferente, né? Geralmente essas pistolas em polímero, mais compactas, costumam ser em Strike Fire. Só que tem muita gente que adora esse sistema de duplação. Então, pra quem gosta, isso aqui é ótimo. Porque a gente, no Brasil principalmente, a gente só tem a TH9, né? Que seria nesse sistema aqui. Então, pra quem pensa em uma importada, essa estaria concorrendo com a PCZ P07, se eu não me engano. E é uma opção diferente. Eu recomendo muito que você teste. A empunhadura dela é diferente das outras. Então, fica aí a dica pra você. Mais uma opção aí no mercado. E tem estoque lá na loja da Pro Hunters. Inclusive, foram eles que disponibilizaram essas pistolas. Dá um agradecimento aqui pra eles. E lembrando que eu não recebo nada pra falar isso. Só tô aqui. Mas pra vocês, que vocês pedem. Vocês já pedindo bastante sobre essas pistolas. E eu não conhecia. Agora que eu tive a oportunidade. Então, achei bacana, viu, pessoal? De verdade, a pistolinha é boa. E principalmente o tiro. Se comportou muito bem. Então, pessoal, muito obrigado aí por ter assistido. Obrigado a Pro Hunters por disponibilizar. Vieram até aqui, né? Então, fica aí a minha apresentação de quem acabou de pegar as pistolas. Muito obrigado.